Oi, hoje eu vou estar gravando para vocês um delicioso pão de frigideira de farinha de milho flocado e fica muito gostoso. Vou usar três ovos, uma colher pequena de amido de milho e duas colheres de farinha de milho flocado. A massa de milho que estou usando é cuscuz, coringa, farinha de milho flocada, ela é mais fininha do que o flocão. Me acompanhe aí que os outros ingredientes a gente vai colocando. Eu vou colocar três colheres de leite e vou estar colocando também uma colher de óleo, óleo. Pode ser óleo de coco, óleo da preferência de vocês. Eu coloquei óleo, mas pode ser também manteiga, margarina. Já coloco derretida. Batei esses ovos aqui rapidinho. Agora eu vou colocar duas colheres de farinha de milho flocado. E vou colocar aqui uma colher pequena de amido de milho. mistura aqui. Convido a vocês que não são inscritos, claro, a se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para estar recebendo todos os vídeos que a gente postar. Vou colocar uma colher pequena de queijo parmesão ralado. E uma pitadinha de sal, ó gente. Só um pouquinho, porque o queijo parmesão ele tem sal, né? E vou colocar uma colher pequena de fermento em pó. Prontinho, aqui a gente mistura tudo novamente. Um pãozinho de frigideira fica uma delícia. Prontinho, agora vamos para o fogo. Pronto, gente, ó. Coloquei aqui um fiozinho de óleo. E agora eu vou colocar a minha massa. Tem que deixar o fogo baixinho. Aqui é para duas pessoas, mas quem quiser menorzinho, pode fazer só com ovo. Eu vou tampar. Vou abafar aqui, depois eu volto com vocês. Pronto, gente, ó. Tá douradinho, dos lados. Ficou douradinho, ó, que delícia. Hum, vou poder virar até seco. Prontinho. Deixando o fogo bem baixo para dar uma douradinha na parte de cima. Gente, o cheiro tá incrível. Muito gostoso o cheiro desse pãozinho. Vou colocar queijo em cima, mas é opcional. Ele em si já é gostoso. Coloca um queijinho para derreter. Ó. Hum. Pãozinho de milho com queijo. Fica muito gostoso. Agora eu vou tampar aqui um pouquinho. Só para derreter mesmo. Pronto, gente, ó. Já derreteu aqui o queijo. Agora eu vou tirar. Está prontinho aqui meu pãozinho de milho. É muito gostoso. Faça aí para vocês, para uma janta ou um café da manhã. Fica um cafezinho à tarde. É maravilhoso. E a gente vai estar provando essa delícia. Faça aí que vocês vão gostar, gente. Muito gostoso. Ó. Como é que ele fica? Para isso, fica uma delícia, gente. Fofinho. Fica maravilhoso. Tirar aqui um pedaço para o Henry provar. Um cafezinho com leite. Fica maravilhoso. Ó. Que delícia. O Henry agora vai provar. E eu também. É um pãozinho muito gostoso. Fácil. Para estar aí substituindo um pão. Até mesmo cuscuz. Fica uma delícia. É muito gostoso. Faça aí na casa de vocês. Que vocês vão gostar. Deixa o like, se inscreve. E ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Esse foi o meu vídeo de hoje. Se inscreve aí para mais receitinhas fáceis e práticas. E gostosas. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.